Meu nome é Janaína de Mendoza, trabalho no projeto Hortas Cariocas, aqui na Escola Cardeal Câmara, aqui em Paradas de Lutas. Eu já estou nesse projeto há sete anos, então, envolvida. Sou professora formada do ensino fundamental e trabalho aqui com o maior prazer. As crianças vêm aqui na nossa horta, colhem, plantam, se divertem. Quer dizer, é uma coisa muito boa trabalhar aqui nesse local. De vez em quando a gente faz um intercâmbio. Por exemplo, eles têm mudas lá que nós não temos aqui. Aí nós trocamos semente, eu boto para germinar a bertalha. Então, aí eu tenho a semente, aí eu mando para as outras hortas. Então, a gente está sempre em comum acordo junto da Secretaria de Meio Ambiente, nas reuniões, aí a gente troca aquelas informações. Às vezes, uma semente que não germina aqui comigo, aí eu pergunto para os outros encarregados como é que está funcionando lá, eles me dão dica. Então, a gente está sempre em intercâmbio. Apesar que a maioria, assim, tem aqueles, né, que se interessam, que procuram aprender e tem aqueles que só vêm para brincar. Porque é ar livre, eles querem correr, aprontam, colhem pimenta, comem pimenta, passam pimenta no rosto do outro. E tem sempre. Tem aquelas meninas também, né, muitas meninas, elas se interessam. Eu quero saber como são produzidas. Porque tem criança que vai ao supermercado com a mãe, independente de ser menina ou menino, eles vão no supermercado e vê uma cenoura, vê uma batata, mas eles não têm noção de como são produzidos. Então, quando a gente colhe uma batata, eles não sabem que a batata fica por baixo da terra. Eles pensam que a batata nasce na árvore igual a uma laranja. Aí eles ficam, tia, tá no fundo da terra. Eu falei, é, é, ah, porque a gente vê a batata tão limpinha. Não, mas aí tem aquele processo, né, no mercado. Então, eles ficam encantados quando eles veem uma beterraba, veem uma folhagem, porque geralmente criança, nessa faixa etária de 9 a 15 anos, eles não têm o costume de comer verduras e legumes, né. Às vezes, muitas vezes, a mamãe faz em casa para eles e eles não a querem. Então, eles vindo aqui e vendo como é que se produz, como é que nasce, eles, tendo esse processo, esse trabalho de colher, eles se interessam, né. Então, eles ficam interessados. Aí, querem provar, porque foram eles que colheram, eles que começaram a plantar as sementinhas. Então, eles se interessam mais pela verdura, né, pelos legumes, até gostar, né. Porque muitas vezes, ah, tia, eu nunca comia. Mas aí, eu levei daqui, minha mãe fez e eu comi. Quer dizer, é muito interessante, é muito produtivo. Geralmente, nós não temos, assim, eu não tenho conhecimento de responsáveis que não queiram. Eles até gostam, alguns até conhecem, porque, como nós sabemos, a maioria dos responsáveis, hoje em dia, trabalham fora. E eles não têm tanto acesso à escola, né. Mas, os poucos que vêm, eles gostam, eles não conhecem, eles não conhecem muito esse espaço. Então, quando eles adentram aqui, então, eles ficam encantados. Aí, fica, ah, eu conheço aquilo, eu conheço o almeirão, eu conheço a cebolinha, a aliporó. Então, eles se interessam, eles gostam que os filhos, né, participem desse projeto. Eles gostam, apoiam. É, nós temos que, primeiro, né, chegar na Secretaria de Meio Ambiente e pedir autorização, né, junto, né, com o gerente senhor Júlio de Barros, para que possamos ter acesso, né. Porque, como você sabe, nós trabalhamos aqui, é uma ajuda de custo que nós temos para poder ficarmos aqui. Então, tem que ter uma equipe, né, tem que ter um espaço. Mas, realmente, se pudesse ter nas nossas escolas municipais mais esse projeto, ia ser muito produtivo, porque, inclusive, as crianças, eles gostam tanto que começam a nos pedir mudas. a gente dá mudinha para eles, porque eles dizem, ah, não, lá em casa tem espaço. Lá em casa não tem espaço, mas eu plantei num vazinho. Então, é muito interessante esse apoio, né, das hortas cariocas, nas escolas, e, né, é muito importante. Nós doamos para a cantina, eles vêm, pedem, né, tempero para fazer uma salada para as crianças, e nós doamos. Eles vêm aqui com o grupo por turma, porque, sabe que, se viermos, eles vêm, vêm numa base de 30 alunos por turma, eles vêm aqui. Aí nós mostramos como se faz, né, como se planta, todo o procedimento. E eles, no final da visita, eles levam. Eles levam mudinhas, eu preparo mudinhas para eles, eles levam também as hortaliças para casa, para, né, para os seus pais fazerem. Eles gostam muito. Antes da horta, aqui tinha um trabalho de técnicas agrícolas. É similar à horta, né, só que aí, por falta de apoio, né, por falta de pessoas para trabalharem direto, aí terminou. Foi quando o diretor Luiz Adriano, ele já me conhecia, né, sabia, então ele pediu, aí foi concedido, né, aqui na nossa escola, esse projeto de ir para cá, e aí nós começamos a dar vida novamente a esse espaço, que é ótimo, as crianças circulam por ele à vontade, né, tem todo o material, sempre que a gente precisa, semente, terra, adubo, sempre vem para a gente, então aí a gente, e estamos trabalhando, espero trabalhar por muito tempo aqui com eles, que eles amam muito e gostam, e hoje, nos nossos dias, né, atuais, é muito importante a produtividade de alimentos orgânicos, né, é muito interessante, e eles aprendem muito e passam, né, a se alimentar melhor, mais saudável, né, por ser orgânico, não usamos tipo nenhum de fertilizante, né, nada, tudo é natural, tudo orgânico.